Você tá vendo a pesquisa de lojas aí, você está vendo que tem uma loja vendendo a carta do Charizard, mas não é First Edition, galera! Colecionadores de todo o Brasil, tudo bem? Caçadores de Pokémon de todo o Brasil! Bem-vindos pra mais um vídeo aqui no Capitão Hunter e hoje, um dia histórico! Que época pra gente ser colecionador de casas de Pokémon e eu tenho amigos que são vocês que estão inscritos no canal, que sempre deixam aquele like que me ajuda demais, então muito obrigado de coração! Eu vou mostrar pra vocês, com a melhor qualidade possível, a coleção mais desejada do mundo! Eu como desenhista, ilustrador, amo essa arte e quero passar pra vocês! Veja o vídeo do início até o fim, porque você vai ter conhecimento, não só vê as cartas, mas vou falar sobre os valores, as cartas mais raras e caras estão nessa proteção aqui, mas eu já tirei a maioria daqui e eu vou mostrar pra vocês! A série da história das cartas de Pokémon que eu faço aqui no canal, falando da história e mostrando a história pra você! O primeiro episódio foi de 1995, que tá aqui, né, eu vou colocar o card aqui em cima também, que fala das primeiras cartas de Pokémon, o segundo foi de 1996, lá no Japão, o primeiro Base 7, né, coleção básica, e hoje nós avançamos pra 1999, então esse vídeo aqui tá maravilhoso, assiste do início até o fim! 1999! E essas são as primeiras energias criadas para o jogo aqui no Ocidente! Você pode perceber que aqui é o nome do artista, aqui vem 1995, 96, 98, Nintendo Creatures Game Freak, só que aqui ó, 1999, Wizards, e essa data aqui é a data oficial que foi lançado essas cartas para os Estados Unidos e pra gente também! Aliás, essas cartas foram distribuídas aqui no Brasil pela empresa Devir, não pela Copag, no início era a empresa Devir, aliás, elas não eram produzidas aqui no território nacional do Brasil, elas eram produzidas fora e foram importadas pra cá, tá bom? E vocês podem ver que aqui tem o símbolo de First Edition, edição, primeira edição, lá fora First de primeiro e Edition de edição. Aliás, eu vou fazer algumas traduções no vídeo que são um pouco óbvias pra muita gente, só que milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo aqui não sabem inglês, aliás, se você é criança, se você é adolescente, pede pro pai e pra mãe colocar vocês num curso de inglês, a gente precisa evoluir. Papai e mamãe também coloquem num curso de inglês porque a gente precisa sempre evoluir. O mundo sempre evolui e a gente precisa estar um passo à frente. Primeira edição significa que foi a primeira leva, a primeira onda de produtos, a primeira printagem que foi colocada no mercado pra se vender, então você imagina como ela é muito valiosa. E antigamente, meu amigo, hoje isso não existe mais, mas ia ser bacana se existisse. Cada carta antiga que tá escrito primeira edição vale muito mais. E a primeira carta que o estado dela está legal, se você dá uma olhadinha aqui, tá bacana, não tá perfeito, tá galera, ó, ó, não tá perfeito o estado dela, mas é brasileira, orgulho aqui, ó, raio de confusão, é a carta 1 de 102 cartas dessa coleção, são 102 cartas, você pode ver aqui, ó, o brilho dela tá ótimo, tá, ela ainda é valiosíssima, só que agora vocês vão ver uma coisa, ó, olha só como essa carta tá judiada, tá, foi uma carta que eu ganhei, e olha só como ela tá judiada, porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, a nossa cultura não é uma cultura muito colecionável, uma cultura pra você guardar coisa, proteger coisa, e muita gente também na época não tinha acesso a tudo isso, simplesmente comprava ou ganhava, então hoje a coisa muda aqui com o canal, a gente tá mudando milhares de pessoas, uma nova geração que cuida, investe e cuida do que você investe, do que você coleciona, então isso aqui é uma coisa que não vai mais acontecer, principalmente quem assiste o meu canal, vocês colecionadores, então essa é a carta número 1, agora essa é uma das cartas mais valiosas do Brasil, lembrando a vocês que os valores que eu coloco aqui são aproximados com a qualidade das cartas, tá, já falei pra vocês, se vocês querem entender tudo sobre cartas, assista a esse vídeo aqui do aplicativo, vou colocar o card aqui, assiste depois esse vídeo do aplicativo, você precisa assistir pra você ter noção do básico de tudo, então, a gente vai discutir no final do vídeo os valores dessas cartas, a gente vai discutir sobre isso, porque uma é mais cara, outra não é, esse daqui é muito mais valioso, por quê? Porque ele é primeira edição, porém, o que cai o valor desse meu blastoise, são esses problemas aqui de cuidado, olha aqui judiação, tá vendo? Aqui, mas, essa carta não deixa de ser valiosíssima, ela não deixa de ser super valiosa. Agora a gente vai pra terceira carta de 102, ó, pode ver aqui, ó, terceira, que é a Chance também, e a gente vai pra First Edition, que tá numa qualidade maravilhosa, olha só, maravilhosa, primeira edição, não é a qualidade perfeita, você pode ver aqui na minha lente aqui, ó, ó, ela não está extremamente perfeita, mas é muito valiosa mesmo. Agora vem as cartas mais polêmicas e desejadas do mundo, tá? São essas cartas aqui do Charizard, que eu vou mostrar pra vocês aqui dentro, porque eu nem, eu me recuso a tirar da proteção, esse meu Charizard está quase perfeito, brasileiro, é a número 4 de 102, ó, e tem o First Edition, que é muito mais caro, você percebe aqui que o meu First Edition está com esse probleminha aqui também, ó, nas bordinhas, mas mesmo assim, mesmo assim, ele é muito valioso. E pra você ter uma noção que quem no Brasil tem essa carta num estado melhor que a minha, o valor é coisa de duplicar, triplicar, entendeu? Quanto mais perfeita a carta, mais valiosa e mais bem cuidada. Por isso que eu digo a vocês sempre, cuidem das suas cartas. Número 5, a gente vai com essa carta maravilhosa também, primeira edição da Clefairy, Pokémon básico, ela é a 5 de 102, a arte do Ken Sugimori, que é essa arte clássica, né, maravilhosa. E a gente vem aqui com o Guiarados, que também está maravilhoso, mas é uma carta mais antiga, que eu não consegui tirar o Guiarados, então comprei o Guiarados também, olha aqui, deixa eu ver que ele está mais judiadinho, deixa eu até guardar ele americano, ó. Flipcoin, né, você joga a moeda, se dá a cara, o Pokémon que está defendendo, agora está paralisado, é a carta 6 de 102. Hitmunchan é a carta 7, e olha só, que maravilhoso, que qualidade perfeita, e a gente tem aqui um Machamp, só que no caso do meu Machamp, ele não é brasileiro, First Edition, porém os Machamps são First Edition, tá, obrigatoriamente, você vê que o meu Hitmunchan não é First Edition, então ele é menos valioso do que um First Edition, mas ainda assim, é uma carta antiga e maravilhosa. Aliás, a gente vai falar sobre isso no final do vídeo, sobre os valores e onde você achar, porque tem cartas brasileiras que estão baratas, tá, porque o pessoal não valoriza muito aqui no Brasil, as cartas brasileiras, então tem cartas em conta. Essa carta vinha junto com esse deck, que é o primeiro deck, ó, ela já vinha aqui, e olha que legal aqui, ó, fabricado nos Estados Unidos, direitos exclusivos de distribuição a Brasil e Portugal, olha só, na época, ó, Devir Livraria, nossa, tinha em Portugal na época, eu não sabia disso, ó, tinha até a rua, Teodureto Solto, CEP, olha só, caramba, quando você é criança, você nem sabe, você nem percebe essas coisas, olha aqui, Pátio Lisboa, ó, 1800, caramba, que doido, ó, 1999, Wizards of the Coast, então você vê aqui, ó, que tinha os, né, pra jogar, tudo mais, né, os, os danos, tudo mais, aqui o livrinho, o livrinho pelo menos tá perfeito aqui, então esse Machamp, você vinha com o deck, número 8, agora o número 9, é esse Magneton, porém, galera, porém, esse Magneton aqui, ele é o First Edition, tá, olha como tá arriscado, ó, que triste, mas eu fiz o meu máximo, agora, ó, esse daqui, tem que tomar muito cuidado quando vocês forem comprar, galera, ó, é outro holográfico, é outra coleção, tá bom, o pessoal se confunde, quando vê a imagem já vai comprar, não, esse daqui é uma coleção muito mais recente, ela é de 2016, deixa eu ver se é, é, 2016, tá, você pode ver aqui, ó, 2016, então essa daqui não vale nada, perto dessa aqui, ok, a gente tem o Mewtwo, Mewtwo maravilhoso aqui, lindo Mewtwo, aqui, ó, psíquico, barreira, ele é o 10, carta número 10, a gente tem Nidoking, bem louco, Nidoking também, maravilhoso, é o número 11, esse Ninetales, maravilhoso também, olha só esse Ninetales maravilhoso, que é o número 12, essa carta é linda, essa carta é linda, temos aqui o Poli Roth, olha só que legal, primeira edição, ah, Littale não é a primeira edição do Ninetales, né, e imagina o quanto esse é valioso aqui, qualidade bem bacana, ó, bem bacana a qualidade, a gente tem aqui o Raichu também, que o Raichu, o Raichu, ele também é bem valioso, número 14, aqui o Choque do Trovão, bem valioso, mesmo, nossa, essas cartas são muito, muito raras, muito clássicas, eu tenho aqui o meu Venusaur, eu nem tirei daqui, ele não é First Edition, galera, essa aqui é em inglês, tá, não é First Edition, mas mesmo assim, tem que cuidar, agora o meu, nossa, eu nem tirei aqui da proteção, peraí, o meu, aqui o meu Zapdos, eu comprei essa aqui, eu nunca tirei essa carta aqui, até tá com um defeitinho, mas tá perfeito, cara, pra mim tá perfeito, pra mim tá ótimo, esses Zapdos aqui, maravilhoso, foi o único, a única ave lendária do jogo, e foi a primeira, né, a gente vem com o Bedrill, que legal ele sobrevoando aqui, ó, as árvores, a luz entrando, muito legal, a gente vem aqui com o Dragonair, olha que lindo a aurora boreal aqui no fundo, lindo, o Dragonair é muito bonito, ótima qualidade, da carta, o Dug Thrill, e você pode ver que o Dug Thrill, e aqui até o Electrode, ó, é do KG, tá, ele fazia as coisas meio 3D, tá vendo, e percebam, não são cartas First Edition, então, elas não são tão valiosas, pra mim até deveriam ser, por serem cartas tão antigas, mas, isso é bom, porque assim todo mundo pode adquirir hoje, tá, vamos falar sobre isso em breve, olha aqui, ó, Pidgeotto, né, também não é First Edition, a coisa começa a ficar mais carinha, só que a minha carta tá meio, tá meio não, né, tá terrível aqui, mas é First Edition, e mesmo ela nessa qualidade, que eu tenho que proteger agora, é, ela tá realmente cara, um Charmeleon, que também, o Charmeleon também é First Edition, também primeira edição, então também tá carinho, e um Dugong, tá numa qualidade bem melhor, First Edition também, lindo, e é debaixo da geleira aqui, maravilhoso, carta número 26 da coleção, num pôr do sol, uma carta simples, Dratini, feito pelo Sujimori, aqui, porque é a arte mais simples, e a arte mais clássica que tem, tá, um dos melhores ilustradores, na verdade, o ilustrador, né, olha aqui, Farfetch'd, também é dele, é tipo uma aquarela aqui, ó, quando os pokémons, eles ficam paralisados, meio que a arte paralisada, é porque é dele, por exemplo, só pra, pra, vocês entenderem aqui, essa arte não é dele, ó, porque ele tá meio que em ação, esses pokémons que estavam em ação, fazendo algum movimento, é do Mitsuhiro Arita, esse cara é muito bom também, muito bom também, é, é tipo uma honra você ter esse design, pra, pra você, tá, eu que sou colecionador e desenhista, pra mim, isso daqui é fantástico, e, ó, First Edition, tá, First Edition, o Farfetch'd, First Edition, o Growleaf, eu sempre falava Growleach, ou Growlight, Growlight, e é Growleaf, que eles falam lá fora, First Edition, e a gente tem um Haunter aqui, é Haunter, Haunter, não é Hunter, tá, galera, ele é 29, né, Haunter, Haunter significa assombrar, Hunter significa caçador, tá bom, agora a gente vem pra Jinx, a Jinx é um casal à parte, eu tenho umas em inglês aqui, só que olha que doido, ó, aqui, ó, eu tenho meio que três cores, tá, normalmente uma pelo tempo, só que, cara, as cartas tão bem, é, tirando essa daqui, elas estão bem conservadas, né, só que, olha que doido, ó, esse aqui tá um roxo bem mais forte, esse tá bem mais, claro, esse daqui tá médio, né, são em inglês, as duas, em inglês, e essa aqui é em português, ó, tá pra duplo, nenhuma é primeira edição, Cadabra, primeira edição, Pokémon maravilhoso, também do Sujimori, percebam que ele tem os traços clássicos, a gente tem um Kakuna aqui, First Edition, Kakuna Metare, esse daqui, ó, é o do Kinebuchi, ó, porque ele é mais 3D, tá vendo? Machoke, Clássiqueira, Sujimori, ó, Sujimori, não é First Edition, o meu Mar de Carpe, é primeira edição, que bacana, Clássiqueira, mas, ó, ele tá em movimento, tá vendo, ó, ele tá soltando aqui, as bolhas, tá em movimento, e aí, ó, porque estão tentando pescar ele, ó, ele tá indo comer, é, tentar comer essa isca aqui, quem foi? Foi o Arita, ó, Mitsuhiro, Arita, tá legal vocês terem esse conhecimento dessas artes, Magmar, First Edition, também maravilhoso, não tá num excelente estado aqui, mas, First Edition, Nidorino, não tem a primeira edição, Poli Real, não tem a primeira edição, Porygon, também não tem a primeira edição, Redicate, o Raticate, primeira edição, tá bem legal, tá bem, é, tá bem cuidado a carta, Seal, olha aqui, o Arturo, também não tem a primeira edição, e eu acho que tá vendendo, tá carinho a primeira edição dele, ah, e eu não pretendo fazer tudo primeira edição, viu, galera, tem gente que quer sempre tudo a primeira edição, eu já sou um cara mais de boas, em relação a isso, Abra, primeira edição, do Abra, maravilhoso aqui, sentado aqui, tá chegando a noite, olha, ele tá descansando na árvore, essa arte é maravilhosa, é do Arita, né, deixa eu ver, é, Mitsuhiro Arita, essa do Bulbasaur aqui, tá com excelente estado, eu nem me atrevo a tirar ele daqui, tá, essa aqui é do Arita também, tá soltando poder aqui, ó, Mitsuhiro Arita, porque, cara, é inicial, First Edition ainda, então nem vou tirar daqui, já não devia ter tirado Bastoise, temos aqui, ó, o Caterpie, Caterpie, maravilhoso, esse daqui eu nunca vou tirar daqui também, o Charmander, inicial, primeira edição, chama, aqui, número 46, perfeito, deixa ele aqui, olha aqui, o Diglett, o Dodu, o Diglett é First Edition, Dodu, atacando, ele tá correndo no deserto, é do Arita também, ó, tanto que esse Diglett aqui, ele é do Kinebuchi, até aqui, por Kadek, tá vendo, porque ele é meio que 3D, olha aqui o Draw Z, que esse é do Sujimori, eu tenho um Gastly aqui, que é First Edition, eu fico imaginando quando, se fizessem ele sem ser 3D, ia ser da hora, olha o Coffin, o Coffin, ó, primeira edição, muito legal, que honra ter essas cartas, meu Deus, a gente tem aqui o Machop, primeira edição também, o Machop tá meio desproporcional aqui, cara, foi a primeira arte que me incomodou, eu como ilustrador, né, é do Arita e tal, achei meio desproporcional, é a primeira arte que me incomodou, de todas, assim, todas eu adorei, mas essa me incomodou, por causa do braço desproporcional, dele, assim, sabe, foi a primeira arte, é esse aqui em 3D, o Magnemite, primeira edição também, First Edition, temos o Metapod, o Metapod aqui, só que ele pode, né, só que não foi boa essa daí, mas ele tá, tadinho, todo desgramado aqui, mas eu vou dar um jeito de cuidar dele, estamos aqui com o Nidoranfemia, a não é macho, Nidoran macho, e o Nidoran macho, ó, First Edition e tal, tomem muito cuidado quando vocês forem comprar alguma coisa, viu galera, ó, esse daqui, ó, tá psíquico, esse aqui não de planta, e ó, é outra coleção, tá, tem que ser First Edition, tem que ser First Edition não, tem que ser a Base 7, coleção básica, Base 7, tá, é a coleção básica, tá bom, olha aqui ó, é a 55 de 102, esse daqui nem é essa numeração, então tomem cuidado, só coloquei esse exemplo pra vocês tomarem cuidado na hora de vocês comprarem alguma coisa, o meu Onix First Edition tá muito judiado, já vou proteger, e o meu P.D. tá muito bacaninha com esse, essa luz do sol aqui, aquele sol que tá, ó, pegando, muito legal a primeira edição. A gente vem aqui com o Pikachu, o Pikachu, tá, eu tenho dois, eu tenho o First Edition, eu nunca vou tirar ele daqui, esse Pikachu maravilhoso, clássico demais, clássico esse Pikachu, clássico. A gente tem aqui o Poliwag First Edition, tá, uma arte que eu achei legalzinha, a gente tem aqui ó, a Bonita, que essa é linda demais, primeira edição, a arte linda demais, temos Ratatau, o Retare, o Retunament Tera, até os dentes estão brilhando, isso aqui tá bem feinho, mas ele é de primeira edição, a gente tem aqui o Central, primeira edição, uma carta zoada, proteção, esse eu não tiro, mas nem que me paguem, porque a carta já não tá muito boa, e ele é bem doidinho, porque as cores são essa mesma, viu galera, ele tá em cima dessas pedras aqui, que estão o rosto, soltando as bolhas, e ele tá meio esverdeado, essa é a cor viu galera, essa é a cor que foi pintada, um tom mais esverdeadinho, não é shiny não, tá, First Edition, perfeito, bolha aqui ó, muito legal. Starmie, também primeira edição, a Stereo, é engraçado que a Starmie, a evolução da Stereo, ela é 64, é 65 a Stereo, né, First Edition, temos a Tangela, também é First Edition, temos um Voltorb, esse Voltorb tá bem legal, o cara aproveitou tudo que ele conhecia ali na época, pra arte, ficou bem legal, o Kinebut, aí a gente tem a Vulpix linda, maravilhosa, do Tsujimori, maravilhosa, e temos um Widow fechando First Edition, claro, ele é o 69, ainda tem as cartas, que completam a coleção, que elas são cartas de treinador, mas eu não tenho nenhuma, na verdade eu tenho, não tenho completa, mas eu nem quero completar, porque é assim que tem que ser um colecionador, a gente não, você não precisa ter tudo, só se você quiser, por exemplo, da japonesa eu tenho tudo, entendeu? Da brasileira e da americana não, tá ótimo pra mim. No link da descrição, você já vai direto pras cartas de coleção base, lá na Epic Games, se você quiser garantir a sua, tem muita carta, por um preço muito bom mesmo, cartas antigas e raras, da coleção B7, então o link já está na descrição, caso você queira garantir uma pra você. E usa o código Capitão 5, não deixa de usar nas suas compras, o código Capitão 5, pra você ter mais desconto, tá bom? Bom, a gente vai falar de valores, por que as cartas brasileiras não são tão valiosas quanto as internacionais? Primeiro que é o seguinte, os países que mais chamam a atenção, primeiro, o país criador das cartas, que é o Japão, lá tudo começa lá, se cria antes, e as cartas são mais valiosas, por quê? Porque tem uma quantidade até menor no mundo fabricadas, então é tipo que nem o ouro e a prata, por que o ouro é mais valioso que a prata? Por que tem superpoderes? Não, porque tem menos ouro do que prata, entendeu? E também a mineração, é mais difícil de você conseguir ouro do que você conseguir prata, então é mais ou menos por isso que as coisas são mais valiosas, são poucas criadas e você não encontra fácil. E é aquela lei da oferta e da procura, as cartas vão ficando mais raras como obras de arte, pouca quantidade das cartas e o valor aumenta. No caso dos americanos, as cartas deles são mais valiosas, porque eles, além de amarem muito eles mesmos, eles são muito patriotas, eles têm muito essa cultura do capitalismo, eles valorizam muito o que eles têm. Aliás, Pokémon é puro capitalismo. Quando eu era criança, eu via as aulas dos professores de história e falavam do capitalismo como se fosse a coisa mais ruim do mundo. Só crescendo e trabalhando mesmo que eu fui ver que a coisa era diferente. Eu consegui emprego, consegui criar marca, consegui fazer a minha vida progredir, mas sempre trabalhando duro. O problema não é o capitalismo em si, mas as pessoas. Você pode estar no socialismo ou no capitalismo, mas o caráter das pessoas, a corrupção, as pessoas não terem honra, roubarem, enganarem, mentirem, é esse que é o processo, é isso que destrói tudo, não importa em que país você esteja. O mal sempre vai ser o mal, a mentira sempre vai ser a mentira. Então tem que tomar muito cuidado quando você vende, quando você compra. Não pode confiar em qualquer um. Hoje fica muito atento, tem gente que liga pra sua casa, faz todo um discurso, te engana e te rouba. Faz você dar a sua conta, a sua senha pras pessoas. Então cuidado com qualquer e-mail, cuidado com o WhatsApp, cuidado com tudo. Fique sempre atento com as suas coisas, preste bem atenção. Aliás, se você é garoto, garota, mais novo, tá assistindo isso aqui, chama o pai e a mãe pra assistir esse vídeo com vocês, principalmente essas partes. E uma das coisas que o americano adora fazer pra ainda vender mais e ainda achar uma raridade gigantesca nas coisas, é que essa carta aqui, pra gente, ela veio assim, ponto final. Mas nos Estados Unidos saíram cartas com impressões erradas, sem a sombra, também com o defeito ali, um aqui. Essas cartas com defeito sempre fazem o produto ficar mais raro e mais desejado. Por quê? Porque a carta era a primeira edição sem a sombrinha que veio. Nossa, aí o valor vai lá pra cima. E a gente tá falando de milhares de reais, tá? Vocês já viram o meu vídeo que eu falo das cartas mais raras do mundo? ainda tem que atualizar ele, porque o negócio melhorou. Então você veja esse vídeo aqui que lá eu explico direitinho essa situação. Veja esse vídeo aqui que eu explico a situação. É complicado. E aqui no Brasil quem define esse valor são os lojistas mesmo. É o mercado brasileiro. Os vendedores se baseiam no mercado internacional, nos preços em dólar e depois meio que na realidade que a gente vive. Por exemplo, as coisas aqui são tudo muito mais caras pra gente. Vou dar um exemplo pra você até do McDonald's. O McLanche Feliz é 2 dólares pra você comer o McLanche Feliz todo. Vou dar um exemplo pra vocês. 2 dólares. Então numa realidade maravilhosa a gente pagaria 2 reais pra comer o hambúrguer, beber o refrigerante, comer o docinho, comer a maçã e o caramba com a batatinha. Pagaria 2 reais. Mas essa não é a nossa realidade. Lá é 2 dólares. Aqui é quase 20 reais. Eu não sei quanto que tá hoje porque faz tempo que eu não vou no McDonald's. Mas a nossa realidade é outra. O dólar pra 1 real aqui é quase 6 reais. Então isso depende muito da nossa economia. Quando você vai fazer pesquisas na Liga Pokémon, por exemplo, você vai ver uma carta e de repente você fala assim não, essa carta vale o preço mais barato dela. Não. Quando você vê a pesquisa e você vê um preço mais barato não significa que a carta tem esse valor. Pelo contrário, lojistas fazem esse preço mais barato pra vender rápido, pra ter saída rápido. mas na verdade o preço mais barato nem sempre é o preço da carta. Normalmente é o preço que tá meio que médio assim, mais pro alto assim. Claro que nem sempre o valor mais alto significa que seja o da carta. Então mesmo que esse meu Charizard aqui seja a primeira edição brasileira, eu tenho um 100% primeira edição e uma primeira edição, ele nunca vai ser tão valioso quanto esse japonês que é de 1996 e não vai ser valioso como americano. Por mais que o americano tenha sido colocado ao público pra venda em 1999 ao mesmo tempo que o brasileiro, lá é outro mundo, lá é outra visão das coisas. É por isso que aqui a gente vai tentar com o tempo valorizar mais a nossa carta, se adequar à nossa realidade e guardar mais. Esse vídeo aqui é pra você cuidar das suas cartas. Entendeu? A gente tá mudando toda a visão das cartas de Pokémon. Por isso que é uma evolução. E obrigado você que tá inscrito no canal, obrigado pelo seu like. Porque a gente junto tá mudando tudo. Então a gente vai cuidar mais das nossas cartas e valorizar mais a carta nacional com o tempo. Eu pego sempre como exemplo o nosso Charizard Shine de Destinos Ocultos. Esse Charizard Shine, ele tava caríssimo aqui no Brasil, 2 mil reais. Só que depois, com o passar do tempo, os lojistas vão abaixando, não tá vendendo, vai abaixando, ele chegou a custar 650 reais. Muito barato pra uma carta tão difícil de você encontrar. Então foi muito desvalorizado. Só que com o tempo, ele volta a valorizar. E hoje o valor dele aqui no Brasil, você pode vender essa carta por 2 mil reais. Valorizou, não é qualquer um que tem. Então finalmente uma carta com um valor bom pra ela, que é um valor justo pra ela. Na Liga Pokémon, você tá vendo a pesquisa de lojas aí, você está vendo que tem uma loja vendendo a carta do Charizard, mas não é First Edition, galera, por 480 reais. Fique ligado que ela é D, D de dado, Damage, tá? Damage, ela tá danificada. Então seria legal tentar entrar em contato e ver a foto, a cara dela pra saber como que ela tá. Porque assim, tem umas danificadas que uma vez eu comprei numa dessas lojas, que eu não vou citar o nome da loja, mas ela não tava danificada, ela tá destruída. Entendeu? Você tem que tomar muito cuidado com o que você compra, onde você compra. Entendeu? Por exemplo, a Epic Game tem duas qualidades D. O legal é você às vezes mandar até um WhatsApp pra eles, pra eles mandarem uma foto da carta pra você ver. Então conversa com o pessoal da Epic Game, tá? Só que ela não é, ela tá por 600 reais, 599, mas ela não é First Edition. Aí você vai descendo, tem uma First Edition por mil reais e ela tá D, qualidade D, danificada. Então você vai vendo os outros valores, ó, tem uma MP por 2.500 reais. Uma MP por 2.500 reais. Ela é normal, a qualidade dela tá MP, só que não é a First Edition e a loja tá fazendo por 2.500 reais. Pra você ver como essa carta ela é valorizada e cara, tá bom? Essa minha carta First Edition aqui que ela está danificada nas pontas aqui. Ela tá com uma qualidade boa, se for ver, mas ela tem o danificado nas pontas. Essa carta aqui eu posso vender ela muito, muito cara. Ela é muito valiosa mesmo danificada. E essa minha normal que tá uma ótima qualidade eu posso vender 3.000 reais se eu quiser pra você ter uma noção das cartas antigas como elas são valiosas. Eu espero ter ajudado vocês. coloque suas perguntas nos comentários e no próximo vídeo da série da história das cartas de Pokémon o quarto episódio a gente vai pra uma coleção antiga e muito valiosa também que eu tenho completa. Acho que eu tenho completa total. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui é o seu canal de cartas de Pokémon. Um forte abraço fiquem com Deus que é isso que é o mais importante. Se cuidem sempre muito esperto na hora de você comprar e na hora de você vender. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri